Diga aí feliz aniversário, dá outro beijo nela Ei, abre os olhos Abre os olhos, diga aí feliz aniversário Que hoje a sua filha tá fazendo 57 anos Meu Deus do céu Ei mamãe Dona Jalva Ei, hoje eu tô fazendo 57 anos Já pensou? 57, tô completando Eu tô completando 57 anos Ave Maria, meu Deus